O torcedor do Santos vive duas expectativas. Uma do Santos que joga hoje pela Copa Sul-Americana contra o Deportivo Tátira, um time totalmente mexido, bem alternativo. Aliás, o Santos tem feito isso na Copa Sul-Americana desde o início, e hoje não foi diferente, até porque tem um jogo importantíssimo no sábado contra o Flamengo na Vila Belmiro. E o Busto já sabe que o Campeonato Brasileiro é mais importante. Agora, o jogo contra o Deportivo Tátira é um time fraco, não é a grande potência da América do Sul, mas é um time que merece respeito. E o Santos vai com um time mais ou menos ali, que tem condições sim, de buscar um resultado, de buscar um resultado lá. Acho que dá para o Santos buscar esse resultado, um empate ou pelo menos uma vitória. O Santos deve entrar em campo com João Paulo, Auro, Kaique, Emiliano Velasquez e Lucas Pires. Zanocelo, Camacho e Bruno Oliveira. Ângelo, Juan Seco e Brian Angulo. Provável time do Santos para enfrentar. Alguns jogadores começam a ter espaço, começam a ter oportunidade de mostrar um pouco de futebol. Tomara que eles aproveitem hoje essa oportunidade para o Santos conseguir um resultado positivo, uma vitória de preferência, quem sabe até um empate. E aí decidir na Vila Belmiro na semana que vem, e garantir a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. É uma competição que tem uma premiação boa em dinheiro, é uma competição que dá uma vaga a Libertadores o ano que vem, e é uma competição internacional. O Santos estava na hora, ganhou uma Recopa em 2012, estaria na hora de ganhar em 2011 a Libertadores, em 2012 a Recopa, e seria interessante ganhar esse torneio, sim, é um torneio que o Santos não tem ainda. O Santos tem a Copa Comebol, que foi conquistada em 1998, mas a Copa Sul-Americana ainda não. Os moldes são parecidos, mas só foram mudados os nomes aí da competição. O Santos teve problemas ontem para chegar, teve deslizamento lá na Venezuela devido às fortes chuvas, e o Santos ficou preso no aeroporto durante um bom tempo, e vamos aguardar aí o que acontece. Não treinou, não fez reconhecimento de gramado, nada, e vai ter que entrar lá e jogar bola. Simples assim. Aí, esse negócio de, ah, não está entrosado, a gente sabe que isso é importante, isso pega muito no futebol profissional em alto nível e tal, mas com todo respeito, né, cara, o Deportivo Tati, esses caras aí tem que se juntarem aí, e falam, meu, nós jogamos pelo Santos e vamos ter que jogar. Simples, ah, não tem entrosamento, não interessa. Se cobrar dentro de campo, tem jogadores experientes, tem Caio Sanches, tem Camacho, né, tem Juan Seco, que vivia pedindo passagem e ultimamente vinha devendo, e outros jogadores aí também que precisam mostrar mais futebol. Isso é grande verdade. Eu vou bater muito nessa tétala agora, que tem que cobrar o técnico, sim, mas tem que cobrar também os jogadores. Os jogadores precisam ser cobrados no Santos Futebol Clube. Tem que parar com esse negócio de ficar passando a mão, porque é menino, porque é não sei o que e tal. Se está jogando no Santos, tem que ser cobrado. Se é titular, tem que ser cobrado. Não vai ser cobrado quem não foi. Agora, quem está, quem está no elenco, tem que voltar com a responsabilidade, tem que ir e voltar com a responsabilidade, sim, senhor. Estão jogando pelo Santos, tem que ir lá e tem que dar de tudo. Porque se o cara não fizer de tudo para ser titular no Santos, ele não tem porquê, motivo, ele está no elenco, né? Quem está indo agora, quem está tendo a oportunidade, quem não vai ter a oportunidade é o Pirano, que foi emprestado por Cuiabá. Mas Juan Seco, todos os... Mauro, Camacho, todos os que estão aí nesse elenco aí, que vão atuar hoje, Bruno Oliveira, Bangulo, são jogadores que têm que dar alguma coisa, têm que mostrar algo mais. Por que que eles estão no Santos? Se eles não fizerem isso aí, meu amigo, não tem sentido pensar em renovação contratual desses caras e mais. Entendeu? Isso é com todos os jogadores. Agora, uma partida dessa, que o Santos enfrenta todas as dificuldades possíveis, inclusive para viajar, para chegar lá, vai em voo fretado, tem que pegar mais dois ônibus, espera não sei quanto tempo que teve deslizamento, aquela coisa e tal, não conseguiu fazer reconhecimento de gramado, eles têm que mostrar algum valor. Olha, eu estou no Santos Futebol Clube, eu estou no Santos Futebol Clube porque, assim, mesmo não tendo treinado, mesmo misto, mesmo aquilo, eu vou chegar ali e vou dar o meu melhor, e vou correr, e vou marcar, e vou querer vencer uma partida. Não é chegar lá e ficar acomodado com o salário que está em dia, isso não é jogador de time grande, desculpa, isso não é jogador de time grande, isso é jogador que serve para qualquer outro time, menos para o Santos, menos para outros times aí de elite. E tem que ser cobrado, sim. Tem que ser cobrado, sim. Independente de quem vai entrar em campo hoje, tem que ser cobrado. É muito fácil colocar a culpa só no técnico. Repito, faz besteira também, como todos fazem. Mas os jogadores, os jogadores que atuam num time igual o Santos Futebol Clube, tem que ser cobrado, tem que ter a responsabilidade. Independente da forma que ele é. A mesma vez eles entram machucados, aí tudo bem. Mas não é o caso. Os que estão hoje aí no elenco, pelo que eu sei, ninguém está machucado. Os que estão machucados, se recuperando e tal, ficaram por aqui. Então, a responsabilidade é a mesma. Você está usando a camisa do Santos. Tem que ser cobrado, sim. E desejar boa sorte ao Santos hoje. Trio de agitragem boliviano. O time do Tátira está lá na quarta posição, na terceira, quarta posição no campeonato venezuelano. Não é lá essas coisas. Ficou em terceira no grupo lá do Palmeiras. Tomou duas pancadas do Palmeiras. E o Santos tem que ir para cima. Não espera outra coisa. No mínimo, no mínimo, um empate. No mínimo, um empate. Mas o Santos tem que buscar a vitória. Tem que buscar a vitória. O Santos nunca perdeu para o time na Venejosa. Não é possível que os caras vão conseguir fazer isso. Bom, a outra expectativa que o torcedor do Santos vive... Esse jogo é às nove e meia hoje. Às nove e meia da noite. Hoje vai passar pela TV como é bom. A outra expectativa que o torcedor do Santos vive, que foi criado um burburinho aí, que o Neymar teria sido dispensado do PSG, não faz parte dos planos do PSG para essa temporada. Pô, legal. Legal assim, né? O PSG, o contrato do Neymar é até 2027, se não me engano, 25, 27. Salário altíssimo, né? Até para o nível de times lá da Europa, Inglaterra, Espanha, França, qualquer Itália é um salário altíssimo. Salário altíssimo. Então, vamos lá. Eu não vou me iludir. Não tenho o direito de iludir ninguém. Mas eu não descarto também. Por quê? Vamos lá. A gente se fizer uma analogia, esse ano é um ano de Copa do Mundo. Vamos supor que o PSG não queira mesmo o Neymar. O Neymar não faz parte dos nossos planos. Tá bom. Primeiro, o Neymar tem um mercado muito grande na Europa. Na Inglaterra, na Espanha, em qualquer outro time lá. Cara, se ele falar que quer jogar, todo mundo vai querer. Falando de Europa, né? Ah, mas vamos supor que o Neymar queira... Não, eu quero voltar para o Brasil, que eu quero recuperar a minha autoestima, não sei o quê, a alegria de jogar futebol, vai ter a Copa do Mundo, quero focar nisso aqui, tal, tal, tal. Então, igual o Robinho fez em 2010, quando ele voltou para o Santos, ficou seis meses, escutou a Copa do Mundo e depois voltou para a Europa. Aí veio do City, depois foi para o Milo. Pode acontecer? Pode. Vai depender de quem conduz a carreira do Neymar, o Neymar pai, do desejo do próprio Neymar. Poderia voltar para o Santos? Cara, seria o melhor dos mundos. Se o Neymar voltasse para o Santos, para ficar seis meses até a Copa do Mundo, eu acho que seria um negócio, assim, fantástico para o Santos. Assim, não dá para medir o que seria isso aí, mas assim, patrocínio, apoio, sócios que iriam aumentar, torcedor que iria para o estádio, aquela coisa, tal, tal, e o ganho técnico, né, que ele daria para o time do Santos. É impossível? Não, acho que não, mas acho pouco provável, porém, não descarto, porém, não descarto. Gostaria muito, mas depende muito, acho que aí, do staff e do jogador, e do jogador. Não, eu quero ficar no Santos até o final. Não, eu quero ir para outro time no Brasil. Aí depende dele. Porque assim, nenhum clube, nenhum clube no Brasil tem condições de pagar o que o Neymar ganha hoje lá. Não tem. E o Paris Saint-Germain parece que até pagaria parte do salário dele. E aí a outra parte, o time teria que se virar. Então você tem Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, que com certeza iriam para cima também, mas isso que eu falo, para ele jogar no Santos é uma questão dele querer. Se ele quiser, acho que o Santos tem competência para fazer isso aí. O presidente Rueda ontem deu uma declaração lá, teve uma reunião com o Conselho Deliberativo, falando que é estratégia, o Santos deve estar conversando, deve estar próximo. E eu conversei com um cara hoje dentro do Santos, ele falou assim, a casa do Neymar é o Santos. O Santos vai fazer de tudo, se existir essa possibilidade de ele retornar ao Brasil, para que ele volte para o Santos. Tudo que tiver alcance do Santos, ou até fora do alcance do Santos, o Santos vai tentar. Óbvio. Agora, vamos aguardar. Repito, seria muito bom. Muito bom se ele viesse. Acho muito difícil, mas seria muito bom se viesse e se viesse para o Santos. Aí, meu amigo, agora é só aguardar. Agora é só aguardar. Estamos falando sobre possibilidades, sobre hipóteses. Se viesse, seria muito bom. Mas, vamos aguardar. Uma boa sorte para o Santos hoje contra o Deportivo Tátio. Depois do jogo tem vídeo aqui no canal aqui se fala de Santos. Forte abraço para vocês. Obrigado mais uma vez por todas as mensagens que vocês me mandaram. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.